Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Célia de Arte. Eu vou apresentar para vocês hoje a primeira parte da atividade de arte do caderno Trilhas 2, que começa na página 90 e vai até o exercício E da página 92. A atividade começa mostrando este quadro. Eu mudei um pouco aqui na apresentação. Eu preferi colocá-lo na moldura, como ele aparece no museu que fica lá na França, chamado Museu do Louvre. Eles estão pedindo para observar atentamente o quadro e responder a uma questão que eu vou colocar em seguida. Você conhece essa obra? Conte tudo o que você sabe sobre ela. Retornando, então, aqui ao quadro, gente, essa primeira questão é uma questão introdutória. É apenas para que vocês façam o exercício de memória, que vocês busquem no repertório que vocês têm de imagens, de coisas que vocês já viram, informações relacionadas ao quadro. Então, neste momento, vocês não precisam ficar preocupados em acertar ou errar. É o momento de simplesmente fazer um levantamento das ideias, das memórias que surjam para você. Parece que é um exercício muito simples, até meio bobo, né? Porque a pessoa pode responder, nunca vi, não sei do que se trata, e simplesmente se livrar da tarefa. Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é que vocês exercitem essa busca de relações entre as coisas que vocês veem. Porque nós estamos num mundo povoado de imagens. Então, é o celular, a internet, as redes sociais, a televisão, o YouTube. A gente está o tempo todo recebendo imagens. E é um excesso. E muitas vezes a gente não para para pensar de onde vêm essas imagens. Quais os significados que elas têm, que elas já tiveram, que elas podem vir a ter. Porque é tudo muito rápido. Então, nas aulas de arte, existe sempre uma proposta de diminuir esse ritmo e esse tempo e parar um pouco. Parar um pouco para fazer uma viagem interna. Para que a gente se dê conta das coisas que estão na nossa mente. Tudo bem? Então, a proposta é que vocês façam esse exercício nisso. Não se preocupem em se livrar logo da questão. Eu sei que todo mundo é muito atarefado. Mas vocês não terão um tempo definido para fazer atividade. O importante é que vocês passem por todas as etapas no tempo que for necessário para cada uma delas. Em seguida, vem um texto que eu vou ler para vocês. Esta é uma obra muito importante para a história da arte. Pois marca um momento em que a maneira de os artistas representarem o mundo passava por várias mudanças. Com o surgimento de uma técnica chamada claro-escuro, ou claro-escuro. Que é o uso de luz e sombra para definir o contraste das formas. O que é o uso de luz e sombra para definir o contraste das formas. A noção de bidimensionalidade também se renovava com o uso da técnica da perspectiva, cuja função é dar a ilusão de profundidade. Além disso, os artistas conseguiram retratar a realidade com muito mais precisão, a partir da construção piramidal que usava geometria e matemática para encontrar a proporção perfeita para a pintura. Porém, com o passar de décadas, o contexto mudou e muitos artistas de diferentes correntes continuam produzindo outras obras, tendo esta como ponto de partida. É o que chamamos de releitura de uma obra de arte. Então, pessoal, eu marquei aqui no texto algumas palavras-chave que eu apresentei um pouco com essas imagens que eu mostrei para vocês, mas que, assim que possível, nós vamos retomar, por exemplo, a parte da perspectiva, que eu vou explicar melhor na próxima atividade. Agora, eu gostaria só de fazer algumas ressalvas sobre o primeiro termo que está grifado, que é o termo História da Arte. Muitas vezes, quando se usa esse termo, está se falando de algo que não aconteceu no mundo todo, mas apenas na Europa, que é um outro continente, onde fica Portugal, o país que colonizou o Brasil, onde fica a Itália, de onde vieram muitos imigrantes. Essa ideia de arte que nós temos, nós herdamos desse período de colonização. Então, quando a gente escutar esse termo, História da Arte, muitas vezes não se está falando de um entendimento da criação artística através dos tempos em todos os lugares do mundo, mas de algo que é muito específico da cultura europeia. Vocês, alunos de Módulo 4, devem conhecer essa história, de que fomos colônia por muito tempo. A nossa colonização, inclusive, foi marcada por muita violência, registrada em diversas obras de arte, mostrando o massacre e a escravização de muitos povos indígenas e de africanos que vieram para cá escravizados. É bom que a gente tenha claro, quando se usa esse termo, História da Arte, está se falando de um termo que faz parte de uma cultura específica, que é a cultura europeia, que se disseminou para todo o Ocidente. Então, hoje a gente chama, a gente fala em cultura ocidental. Ocidente, então, seria o lado do planeta em que estamos. Mas a ideia de Ocidente tem muito mais a ver com a parte desse planeta que sofreu influência direta da cultura dos europeus do que pela localização geográfica em si. Vamos agora para o exercício B. No exercício B, eles estão pedindo para você fazer uma releitura, para você criar a sua própria Mona Lisa. Mas o que você deveria pensar no momento em que nós estamos vivendo? Na crise econômica, social, política, na pandemia, no isolamento social. Então, para você pensar como seria a sua Mona Lisa, pode até ser você mesmo, e como que seria o fundo do quadro? Porque a Mona Lisa, ela foi pintada numa janela, mostrando ao fundo as terras, a propriedade da família. Hoje, o nosso fundo, ou seja, o contexto, o lugar onde a gente vive, o lugar onde nós estamos, é outro. Então, o que você colocaria no fundo do seu quadro? O mais importante aqui é que você busque ideias interessantes. Entretanto, se a gente for colocar o quadro da Mona Lisa dentro desse espaço que eles colocaram no livro, vocês vão ver que ele tem um enquadramento, uma proporção muito diferente. Então, eu desenhei um retângulo em volta do quadro da Mona Lisa para deixar uma ideia para vocês, que seria de vocês desenharem esse retângulo, mais ou menos parecido com esse, com essas proporções, dentro do espaço para fazer o seu trabalho. Ou então, que vocês usem uma folha de sulfite que tenha as mesmas proporções. O trabalho pode ser feito em desenho, em pintura, em colagem, usando fotografias. O mais importante aqui são as ideias. Nas três últimas questões, eu não vou me alongar muito, porque na próxima atividade, nós vamos voltar para os assuntos que elas tratam. A C mostra o quadro de um artista que fez uma releitura da Mona Lisa e pede para vocês escreverem o que vocês acham que ele quis comunicar com isso. Depois, nós temos a questão D, que mostra três tipos de máscara e pela aparência delas, está pedindo para vocês tentarem identificar de que lugar elas são, qual a origem delas. vocês podem também pesquisar para responder. E a última, está pedindo para você pensar nesse momento de crise, de pandemia, e criar uma máscara. Uma máscara que expresse o que você sente, o que você pensa em relação a esse momento que a gente está vivendo. Então, não precisa ser algo útil, não precisa ser algo que dê para usar. O importante aqui é a ideia, é o significado que você vai dar para ela. E você pode fazê-la com qualquer material, não precisa desenhar como está aí no livro, você pode fazer em pano, em papel, o que você quiser, e me mandar a foto. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Toda a atividade de hoje, você pode fazer no livro ou no caderno e mandar para mim as fotos. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.